Você sabia que as novas regras aí do cheque especial entram em vigor a partir de hoje? Não sei. Sim, o cheque especial, que é uma modalidade de crédito rotativo vinculada diretamente à conta corrente do usuário sem necessidade de garantia, vai ter novas regras que entram a partir deste domingo. Quer saber um pouquinho mais sobre este assunto? Não! Então acompanhe o vídeo de hoje. Mas antes, pessoal, eu peço que vocês inscrevam-se aqui no canal Contabilidade TV. Empreendedorismo, educação financeira e muito mais é aqui no canal. Inscreva-se aí. Bom, pessoal, a partir de hoje entram em vigor as novas regras para uso do cheque especial. As medidas elaboradas pelo Conselho de Autorregulação da Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, determina a oferta de alternativas para o pagamento de saldo devedor com juros menores e condições mais vantajosas. Além, é claro, de ampliar a transparência e o detalhamento de informações sobre o uso deste tipo de crédito. Vale dizer, pessoal, vale lembrar que o cheque especial é uma modalidade de crédito rotativo e é vinculada diretamente à conta corrente do usuário sem necessidade de garantia. Daí, então, os bancos orientam que o serviço seja usado somente em situações excepcionais e por pouco tempo, já que os juros cobrados são, de longe, os mais altos da economia. Em maio, por exemplo, deste ano, segundo o Banco Central, a taxa média de juros do cheque especial chegou a 311,9% ao ano. Assuste! 311,9% ao ano. Uma verdadeira facada. É quase 48 vezes maior do que a taxa básica de juros, a Selic, que atualmente gira em torno de 6,5% ao ano e que serve de referência às demais taxas praticadas no mercado. Mudanças. Uma das principais medidas que entraram em vigor é a oferta automática de parcelamento mais barato para consumidores que usaram mais de 15% do limite disponível por 30 dias consecutivos. Vale lembrar, pessoal, que a oferta vai ser feita nos canais de relacionamento e o cliente vai decidir se adere ou não à proposta. Caso ele não aceite, um novo contato deverá ser feito a cada 30 dias. Caso o consumidor também opte pelo parcelamento do saldo devedor, os bancos poderão manter os limites de crédito contratados, levando em consideração as condições de crédito do cliente ou então dá para estabelecer novas condições para a utilização e o pagamento do valor correspondente ao valor limite ainda não utilizado e que não tenha sido objeto do parcelamento. Tudo isso segundo o FEBRABAN. Bom, pessoal, os bancos também vão usar os canais de relacionamento com o cliente, como internet e telefone, para poder alertar o consumidor toda vez que ele entrar no cheque especial. No alerta, os bancos deverão informar que esse crédito deve ser utilizado em situações emergenciais e temporárias apenas, uma vez que os juros são altos. Agora, nos estratos bancários dos clientes, o saldo em conta vai ser informado de forma separada do saldo e do limite do cheque especial, para que o usuário do serviço não confunda o valor do crédito como sendo saldo positivo na própria conta. Acredite se quiser, muita gente acaba confundindo o valor do cheque especial como se fosse um dinheiro que ele tem e não é. Então agora com as novas regras vai ficar um negócio mais separadinho aí para aquelas pessoas mais leigas entender que aquilo ali é um empréstimo de cheque especial e não o seu dinheiro realmente, né? Então, pelas novas regras, as instituições financeiras aí terão sempre disponíveis ao consumidor uma alternativa mais barata para parcelamento do saldo devedor do cheque especial. As mudanças no cheque especial tomada por iniciativa dos próprios bancos ocorrem exatamente um mês depois da entrada em vigor da resolução do Conselho Monetário Nacional que limitou e padronizou a cobrança de taxa de juros do rotativo do cartão de crédito que também é uma das mais altas do mercado aí, né? Os juros do cartão de crédito junto com os juros do crédito especial são as mais altas do mercado. Números O cheque especial representa apenas 1,4% de todas as operações de crédito a pessoas físicas no país com saldo emprestado aí de R$ 24,3 bilhões somente no mês de maio É uma modalidade mais cara e menos usada que as outras opções de crédito Vale dizer que o saldo das operações com crédito consignado só no mês passado atingiu R$ 321,4 bilhões com taxas de 25,4% ao ano ou 1,90% ao mês ou seja, uma taxa de juros bem mais atrativa aí, né? Também os financiamentos imobiliários para pessoas físicas totalizaram R$ 573,3 bilhões somente em maio com taxas de 8% ao ano ou 0,64% ao mês Dos 155,8 milhões de clientes ativos aí do setor bancário somente no mês de maio, que foi o mês que foi tomado como referência para poder fazer a pesquisa 25 milhões usavam cheque especial segundo a Febraban Desses 25 milhões de clientes cerca de 4 milhões se enquadrariam nas novas regras do cheque especial pelos cálculos da federação e eles representam 16% do total de pessoas que utilizam essa modalidade de crédito e apenas 2,6% do total de clientes ativos do setor bancário aí Então é isso pessoal, tome bastante cuidado aí com os juros do cartão de crédito e com os juros do cheque especial pois são abusivos então só use apenas em situações emergenciais Dê sempre preferência para outros tipos de empréstimos como eu já disse, o empréstimo consignado entre outros aí que eu citei aqui no vídeo Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários Não deixe também de se inscrever aqui no canal para poder ficar sempre por dentro com as dicas financeiras que eu dou aí pra você Então é isso pessoal, espero que tenham gostado do vídeo No final deste vídeo eu vou deixar um link do lado esquerdo para você conhecer meu outro canal aonde eu falo sobre coisas mais descontraídas vlogs, curiosidades e muito mais é lá no canal Leo Tira Do lado direito do vídeo eu vou deixar um link para você aprender um pouco mais sobre o assunto e no canto inferior o link para você poder inscrever-se Peço também que conheçam o canal Opinião Sincera Vocês que estão aí procurando um automóvel quer economizar dinheiro para poder comprar aquele carro dos sonhos conheça lá o canal Opinião Sincera tudo sobre automobilismo Bom pessoal, muito obrigado a quem assistiu o vídeo e até a próxima Sucesso na sua vida que Deus te abençoe pois senão não somos ninguém Você curte carros? Quer saber mais detalhes e curiosidades sobre vários modelos? Quer uma opinião imparcial e sincera? Então vem com a gente Nós somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo e que somos apaixonados por carros E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti